Não posso evitar Ser exatamente o que me deixa Ser uma brisa Que se move a sua maneira Ser ventania Um ajuste pra que tudo seja Pleno em Gaia Gaia Se a arte se inspira A natureza traz o som Se a noite vira o dia Termanece no seu tom No ciclo dessa dança A vida vai acontecendo E se equilibrando Antes do entendimento Não posso evitar Ser exatamente o que me deixa Ser uma brisa Que se move a sua maneira Su boa semilla se perdiu Não posso evitar Não posso evitar Ser exatamente o que me deixa Ser uma brisa Que se move a sua maneira Sendo sem prisa Uma forma de que tudo seja É no em Gaia Gaia E a flor Que precisa ser ligada Se acostumou Se acostumou a crescer A crescer na madrugada E não acreditou E não acreditou Iria ser ignorada Sua pétala Sua pétala no sol Não posso evitar Em Gaia E um e-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Te no engaia